Fala aí galera, beleza? Trazendo um novo vídeo aqui pro canal Mostrar aqui os clãs de doações Doação de tropa Ver se os caras mintaram Essa temporada Essa temporada passada eu esqueci Eu tô chorando Eu achei que ia acabar no outro final de semana E... E anubice E esqueci e perdi a temporada Mas dessa vez aqui Eu lembrei Vamos ver isso, os caras mintaram Esses caras são insano demais Tem uns caras aí que doam um milhão de tropa Porra, tudo isso? Velho, é coisa de louco Tem que... Velho, é muita tropa E eu jogo desde 2014 E nunca... Eu dou muita tropa E não cheguei a 300 E os caras doam um milhão 400 mil, 200 mil Velho, numa temporada É... 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 Insano demais Coisa de louco Se vocês gostarem Não esquece de deixar o like aí O like ajuda demais Inscreva-se no canal Se você não é inscrito Ativa o sino aí Pra você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus... Amigos serrote Velho Que todo clã tem Velho Aquele espertão Que só pede Só pede E não doa E mata a gente de raiva Principalmente esses clãs Normal aí Que não é de... De doação Velho Os caras Serra demais Velho Mostra... Mostra esse... Esse vídeo pra eles Cara Pra eles Pra eles verem E parar de ser pão duro Cara Porque Tem que doar Velho Os caras Só pede A maioria dos clãs Os caras ficam grilados Então vamos ver aí Velho O que que os caras Aprontaram essa temporada Que é show velho É muito top Ver que os caras doam Velho Essa quantidade É surreal Nunca nem vi Então bora lá Eu não... Pra ser sincero Eu não olhei Eu não olhei aqui Pra ver se as galera doaram Então a gente tem que olhar De um por um aí Bora ver aí Vocês estão aqui Costumam doar Bora começar aqui Por Leverland Aqui ó Velho Vai mandar um salve Pra galera aí Clã BR aqui Os caras é insano Velho Ó Um 89 Tá meio devagar Aqui o início Ó Um aqui O Eric 92 92 mil Tropa doada Cara Ó Junho 100 mil Bora ver Se tem alguém Imitou aqui Esse hacker Aqui ó 114 Velho Olha o Thor Caraca Velho Olha aí 700 mil Velho Tropa doada Pra ter uma ideia Cara Eu jogo desde 2014 Eu não cheguei nem em 300 Olha aí Olha aí O cara com Uma temporada Velho Um mês O cara doar 700 mil Cara Muito show Velho Salve Hitor Mito Velho Bora ver Bora ver Que o XP Dele É 285 É um CV9 Pra ter uma ideia Eu sou CV12 Meu XP É 216 Cara CV9 Velho Quase chegando A 300 Muito insano Velho É esse aqui Foi o Thor Que imitou Parabéns Aí Bora ver Esse 0800 Aqui Vai estar Mandando um salve Pra galera Aí também Bora ver Vamos ver Se tá devagar Mas será que eles pararam Bora ver 21 É esse daqui Quase não doaram Quase não doou Bora ver Esse outro aqui Bora ver Ué Esses 2 0800 Será que o cara Pararam Velho Não Não Vai Claro Esse aqui Esses 2 Os caras doavam Muito E os 2 Parece que parou Tem uns aqui Com 22 mil Aqui Mas É Esses 2 Esses 2 Esses 2 Com aqui Essa temporada Não mitaram Bora ver Esse aqui Vai estar Mandando um salve Pra galera Ó Esse aqui Já ó 99 Não Só pra galera Esse aqui Ó 114 É 174 Cara Quase 200 Ó 105 125 Ó Outro 173 Ó Esse ali Que 221 Muito Insano Velho Cara É muita Tropa Velho Ó 150 Ó 202 Aqui Ó 127 136 Bora ver Esse aqui Velho Olha Esse net Ah Esse net Aqui Foi da última vez Que eu fiz Ele usou Ele do 1 milhão e 200 Velho Olha aí 1 milhão e 72 Caraca Velho Olha aí Você vê 12 Olha o XP 441 Velho XP Cara Que loucura Velho É muita Tropa Velho Pra XP Tá Dessa altura Que é Você tá É louco Velho 1 milhão Velho Os caras Serrote Cair no clã Desse aqui Velho Ah E o Ares 222 Ó 250 Os caras Aqui doaram Muito Olha É o Esse aqui Eu acho Que não é BR 1 milhão O Thor Lá Do 700 Bora ver Esse outro Aqui Esse aqui Também Sai Que os caras Pararam De doar É esse aqui Também Parou Falta Isso aqui Bora ver Esse aqui É BR Também Acho que É 228 Vai até Mandar um salve Pra galera Aí 228 202 É Só Doaram Mas foi Aqui Dão Aqui 405 25 Velho É Muita Tropa Você Tá É Louco 150 208 412 É Um Mir Aqui Velho É Coisa De Louco Velho É Verdade Velho É É Top É Tropa Demais Esse aqui Tem um Acho que Esse aqui Tem um BR Também Que é Mito Não doou Quase Nada É o Tazos Aqui 408 XP Também Insano Velho 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 Esse Cara É Muito Insano Velho Aqui Esse aqui Doou 300 Será Que Eu Tinha Pulado Esse Aqui 300 300 Mil Doado Velho É É Muito Insano 205 Olha Esse aqui 343 Cara É Tropa Demais Esse Tá É Louco Cara É Muito Insano Velho Velho Agora Esse aqui Um Milhão Show Velho O Cara Doou Demais Velho Velho Olha O Tão De Tropa Esse Cara Doou Quando ele Começou a jogar Vamos ver que Amigos em Apuro Quase Chegando a 20 Milhões Caraca Velho 19 Milhões E 200 De Tropa Doada Cara Do céu Cara É Muito Insano O Cara Tá De Parabéns Eu Aqui Pra Entender O Cara Tá Chegando Em 20 Milhões E Eu Jogo Desde 2014 Bora Ver Que Amigos Em Apuro Amigos Em Apuro Tô Com 259 Mil A Vontade De Rir É Grande Mas A De Chorar É Maior Não Cheguei Nem A Meio Milhão O Cara Tá Chegando Em 20 Cara É Muito Louco Parabéns Pra Galera Muitos Imitaram Show De Bola Se Você Gostou Não Se Quer Deixar O Like Inscreva No Canal Você Não Inscrito Ative O Sino Compartilhe Com A Galera E Falou Tamo Junto É Nóis